E aí meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer um tema que vocês gostam muito de assistir aqui no canal Que é comprinhas da Wish Gente, eu fiz novas compras na Wish E eu vou mostrar pra vocês Não chegou tudo que eu pedi ainda Mas eu fiquei muito ansiosa e já trouxe Porque eu tô louca pra saber o que chegou Chegaram apenas essas três coisinhas aqui Eu pedi umas seis, sete coisas Mas essa daqui eu já abri Por quê? Eu vou explicar o que aconteceu Eu havia pedido uma capa de computador Que é essa daqui, ó Que eu até já coloquei Então o que acontece? Eu comprei essa capa de computador No dia 11 de janeiro Ela vai ser entregue no dia 20 de fevereiro Só que o que acontece? Chegou no dia 20 Não foi entregue o artigo Ela custou cerca de 16 euros E não chegou No fim do mês de fevereiro também não havia chegado Eu pedi o reembolso Mas eles disseram que como estava em Trâmite de chegar e não chegar Eles não iam fazer o reembolso Porque provavelmente poderia chegar Pediram pra eu esperar até o dia 11 de março Que foi um dia, né? Um prazo que eles me pediram Porque o artigo já se encontrava em Portugal Só que como já me aconteceu isso com a wish E o artigo não chegou Foi uns óculos que eu pedi Eu pensei, eu não vou esperar Pedir o reembolso, né? Aí o dia 11 de março Chegou e eles disseram Olha, não chegou ainda A gente vai te devolver o dinheiro Me fizeram um reembolso Caso o artigo chegasse Que eu poderia ficar com ele Porque foi um erro, né? E no dia 25 de março, gente O artigo chegou Até escrevi aqui, ó Mas eu gostei do artigo Ele custou 16 euros, né? Eu gostei bastante Tive dificuldade sem colocar Porque eu estava com medo De quebrar ele, né? Porque eu fiquei com medo De ser muito frágil Mas eu consegui Ele veio com uma película De colocar no teclado Eu não posso te dizer Olha, eu recomendo Porque eu não sei Se vai acontecer a mesma coisa E se irá chegar, né? Por acaso chegou A minha mãe até teve que assinar Um papel Dizendo que tinha chegado Esse daqui Eu já havia pedido Porque eu pedi mais ou menos Na mesma altura Que eu comprei aquele Au Vamos ver o que que é Eu Ai, são os óculos Que eu pedi Por quê? Quem me conhece Sabe que eu tinha uns óculos Que eu usei na minha viagem Pra Marcele E tiro muitas fotos No meu Instagram Se você não me segue No meu Instagram Você não sabe qual é o óculos Mas eu vou mostrar pra vocês Esse aqui, ó E eu perdi na minha viagem Em Marcele Estou muito triste Estou Então eu comprei uns Que não são iguais Mas são parecidos Com aqueles óculos Que são esses aqui, ó Não são iguais, tá, gente? Vocês podem ver Que não são iguais Aos meus Que eu tinha Mas tá bem Esse artigo aqui Eu vou continuar com os óculos Eu pedi no dia 12 de fevereiro E ele chegou no dia 13 de março Menos de um mês Gente Eu até achei estranho Que o outro artigo Não tinha chegado, né? Aqui sempre chega tudo tão rapidinho Que eu fiquei até triste Por isso que eu pedi Depois eu acabei pedindo Reimborso Vocês que dizem Que eu só peço capinhas Na Wish Gente, eu não peço só capinhas Eu acabei de comprar uns óculos Esses óculos aqui Ele foi gratuito Eu paguei apenas O frete Que foram 2 euros Dá pra eu fazer Fotinhas bonitinhas Para o Instagram Com ele, gente? Dá? Bem, o próximo artigo Eu não faço ideia do que é Mas eu tô, tipo assim Ansiosa Chegou no dia 27 de março A gente já vai descobrir Que dia que eu pedi ele Ai, gente Chegaram as minhas esponjinhas Se eu soubesse que elas Que eram elas Eu tinha feito a minha maquiagem Com elas Ai, que bonitinha Ai, elas chegaram super rápidas E no outro dia Eu tive pra comprar essas esponjinhas E eu não comprei Olha que bonitinha essa, gente Uma mini esponjinha yellow Olha essa Que lindinha Ó, essa aqui é boa Pra passar o corretivo Vieram duas dela E veio assim Essa daqui Meio que Mordida Muito bom Deve ser pra passar aqui também, né? Não sei E essa daqui Que parece uma coxinha Olha que lindinhas Deixa eu ver aqui Que dia que eu pedi elas Porque chegou, tipo assim Muito rápido Eu pedi ele no dia 11 No dia que eles me fizeram reembolso Com outros artigos que eu comprei E gente, em menos de 16 dias O artigo chegou Muito bom Gostei bastante Da rapidez, tá? Mas eu gostei bastante A qualidade é muito boa Tá? Eu vou pôr uma fotinha Do produto em si Aqui pra vocês conferirem Gente, eu achei tão bonitinha Essa aqui parece uma mini coxinha De festa Se você gostou do vídeo Clica em gostei Se inscreve aqui no canal Gente, vem fazer parte Dessa família linda e maravilhosa Ai, deixa eu dizer uma coisa Se vocês quiserem Usar o meu cupom de desconto Lá na Wish Gente, isso não é publicidade da Wish, tá? Mas eu tenho um cupomzinho De desconto Que dá um descontinho aí Na primeira compra Eu vou deixar aqui nos cards Pra vocês Então vão lá Usar eles, tá bem? Um super beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau